Olá pessoal, seu Jesus abençoa você que tá vendo essa aula aqui, sua família, pessoal que eu gosto de você e assim por diante, abençoa nós todos, ontem, hoje e sempre, que assim seja, tá aqui, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei pra você, né? É uma adaptação de 1 Coríntios 2.9 aí, né? Então, ore como se tudo dependesse de Deus e aja como se tudo dependesse de ti, né? Beleza? Turma, o seguinte, o professor Miguel, canal do professor Miguel Kim, inscreve aí, fala pro pessoal, passa pros contatos, papai, mamãe, vovô, titio, avô, pra eles inscrever e fazer o canal crescer, né? Pra deixar esse legado bonito aí, com bastante visualizações pro pessoal, tá joia? Beleza? Bom, turma, a gente vai falar de gás, conceito, vamos conceituar gás aqui, vamos entender o estado gasoso. Então, olha aí, né? Antes de continuar, a imagem que tá atrás de mim aqui, de uma trempa de fogão, né? É www.colegioweb.com.br, dando crédito aí, imagem, parabéns aí. Falta de O2 na água, pessoal, e falta de oxigênio na água, a mortalidade dos peixes aí, né? Olha aí, gás na respiração, a importância, né, pessoal? A gente inspira O2, né? Inspira e expira CO2, basicamente, né, pessoal? Tocando? Vamos acelerar um pouquinho? Aqui, nós temos aí a extração de petróleo, né, gente? Uma plataforma, né? Onde aqui, a broca, né? Tá perfurando o petróleo, só que antes, aqui em cima do petróleo, tem gás de petróleo, né? Gás natural, oposto de metano, etano, propano, né? E gás de cozinha também, butano, né, pessoal? Então, tem gás natural, o principal componente é o metano, né? E nós temos aí gás de cozinha, que é o propano e butano, basicamente o butano, né? Certo? Continuando? Olha, vamos olhar esse gif com calma, olha lá, pessoal. Gelo seco, né? Gás carbônico sólido, passando, sublimando, passando para gasoso diretamente, a sublimação, né? Sublimação, fica de olho, ó. Naftalina e iodo também sublimam, né, pessoal? Interessante, né? São três substâncias importantes para a gente dominar aí, né? Que é o iodo, né? Naftalina e o gás carbônico. Esse dois, aí é índice, pessoal. Esse dois, o gás carbônico é embaixo, né? Tá bom? Então, o gás carbônico tem densidade maior que o ar, né? Por isso que ele forma essa cortina, assim, né? E vai para baixo, né? Porque a massa molar do ar é média, né? Porque o ar tem oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, outros gases. Então, a massa molar do ar dá 29 gramas por mol, certo? Pessoal, dá uma olhada aqui no canal, na aula de massa molar. Muito importante para você saber que eu estou falando de mol aqui, né? Então, a massa molar do ar é uma média dos gases que o compõem, dá 29 gramas por mol. O gás carbônico dá 44 gramas por mol. Então, ele forma a cortina, né? E desce, né? Tá certo? O corpo espaço de baixo. Igual o gás de cozinha aqui, tá? Tem para trás de mim. O botijão, quando vaza, o gás de cozinha, a densidade dele é maior que a do ar. Então, ele vai preenchendo as partes de baixo primeiro, de baixo para cima, sabia? Então, cuidado com o interruptor elétrico, né? Com faísca para não ver a explosão. Bora? Agora, asfixia, rolou a língua, né? Por céu 2, aí, pessoal, ó. Lá no Lago News, na República dos Camarões, né? Então, uma grande bolha de gás carbônico se desprendeu do fundo do lago, né? Provavelmente por atividades vulcânicas e matou muita gente, né, pessoal? E animais também, né? Porque expulsou o oxigênio do ambiente, né? Então, é isso daí, né? Interessante, né? Interessante e bravo, né? Aí, acabei de colocar uma imagem aqui atrás de mim, ó, o gif aí, tá joia? A palavra, a palavra gás vem do Belga-Rémont, que em grego significa caos. A palavra gás vem do Belga-Rémont, que em grego significa caos. Beleza? Então, olha aí, o gás, né? Essas, o chope, né? A cerveja, essas bolhas aí, é gás carbônico, né, pessoal? O que que é eroquitação? Eruquitação é o popular arroto, né, pessoal? Popular arroto. Então, eroquitação, quando você toma alguma coisa muito gelada, né? Chega no estômago e eleva a temperatura. Eleva a temperatura, tá certo? Então, aí o gás se expande. E aí, ele é expulso, né? Então, o gás tem que ser expulso. Então, nessa expulsão, dá o barulho, que é o arroto, né? Então, é por causa do aumento da pressão, né? Então, chega no estômago, eleva a temperatura. A solubilidade do gás diminui, né? E a pressão aumenta, então esse gás sai e dá o barulho, não é verdade? Bora? Aí, outro também, né? O Rindenburg, né, pessoal? Rindenburg, né? Tá certo que pousando em Nova Jersey, né? Em La Cuerste, né? Tá certo? Ele matou bastante gente também, né, pessoal? Noventa e sete, morreu trinta e seis, né? Dá uma hora pra você ver. Depois passou o gás no buzão, o gás hélio, né, pessoal? Que é inerte, né? Porque antes era usado o gás hidrogênio, tá certo? O gás hélio é um pouco mais pesado que o hidrogênio, né? O dobro, né? Só que é muito leve também. O ar tem vinte e nove gramas por mol, como eu falei no começo do vídeo, né? Tá certo? Então, o hidrogênio é quinze vezes mais leve que o ar. Quinze vezes dois, trinta. Já o hélio é sete. Sete vezes mais leve que o ar. Sete vírgula, alguma coisa vezes mais leve que o ar. Sete vezes quatro, vinte e oito. Quase vinte e nove, né? Então, dá pra usar o hélio, né? Aí, pessoal. Problematizações, contextualizações, compreensão, aprendizagem. Olha lá. Gás de LP, né? Tá certo? É usado nos isqueiros também. E no gás de botijão, né, pessoal? Por que o gás está líquido dentro do isqueiro? E aí, pessoal? Por quê? Olha aí pra você ver o estado sólido, líquido e gasoso. Por quê? Porque a pressão, né, pessoal? A pressão aproxima mais as moléculas, né? Então, o gás está líquido aqui, ó, né? Tá certo? Você vê que quando aumenta a pressão, ele fica líquido se baixar a temperatura, né, gente? Se aumentar mais a pressão, ele vira sólido, né? Então, aí, ó. O gelo sique é gás carbônico, sólido, né? Que sofreu sublimação, né? Mais compacta as partículas, né? Então, pra virar gás, pessoal, tem que baixar a temperatura e aumentar a pressão. Esses dois fatores juntos, tá bom? Beleza? Bora! Muito importante aqui, pessoal. Então, o exercício da Unicamp agora mesmo vai envolver sublimação, ó. Então, sólido, ó o gelo derretendo, então passando pra líquido, né, pessoal? E gasoso. Então, aí vai entrando energia, ó. Vai absorvendo energia. O sólido vai absorvendo energia, absorvendo energia e passa pra líquido, tá certo? Aí vai virar gasoso. Isso é um processo endotérmico. Então, a sublimação é um processo que absorve calor. O processo é endotérmico, certo? Beleza? Então, a entalpia, né, que é o H, energia, aumenta, né? Entra calor. Então, vai entrando calor, entrando calor, vira gasoso, beleza? E ao contrário, né, pessoal? Se for desprendendo calor, se o gás for perdendo calor... Aí, ó. Se você coloca, por exemplo, uma água na geladeira, no congelador, né? Líquido, né? Aí. Função da geladeira. Tirar calor de dentro e jogar pra fora. Ó lá. Líquido é perdendo calor, perdendo calor, perdendo calor, tá certo? O processo é exotérmico, né? Libera calor, beleza, pessoal? Isso é muito importante, essas mudanças aí, né? Então, a fusão, que é de sólido pra líquido, tá? E a vaporização, que é líquido pra gasoso, é um processo endotérmico, né? Aí entra aqui, né, pessoal? A ebulição, né? A evaporação, a ebulição e a calefação, certo? E aqui. A condensação ou liquefação já é um processo exotérmico, que perde calor pra virar líquido, né? E a solidificação, também exotérmica. O líquido vai perdendo calor até virar sólido, beleza? Bora. O que é pressão, pessoal? E gás e vapor tem diferença? Qual o estado gasoso, como é que o movimento é caótico, ó? Então, você já percebeu que a pressão, né? São os choques aqui, as colisões das moléculas, ó. Entre elas e contra as paredes do recipiente, né? Interna, né? Sem contar a pressão externa, né, pessoal? Porque tem a pressão externa aqui, moléculas se chocando externamente contra o recipiente, né? Isso é muito legal de se perceber, tá bom? Aí. Pra você entender que é pressão de vapor. Ah, professor, a gente não tá falando de gases? Gás e vapor é a mesma coisa? Só pra você entender a pressão de vapor. Ó, pra você ver, tá vendo? Água vai evaporando e evaporando. Você tá aumentando a temperatura aqui, né, pessoal? Ó lá. Aqui é assim, aumentando a temperatura. Beleza? Vai formando mais vapor, mais vapor. A pressão interna vai aumentando, 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 até expulsar a rolha, né? Então, você tem a pressão de vapor. Então, você pode passar essa ideia pra gases. Belezinha? Tranquilo? Né? Tá lá. Então, a pressão são as colisões das moléculas, né? Entre elas mesmas, né? E contra as paredes internas do recipiente. Igual eu falei, né? Tem a pressão atmosférica também contra o balão aqui, né, pessoal? Tá bom? Bom, e aí? Gás e vapor é a mesma coisa? Sim ou não? Não, né, pessoal? Então, tem a tal da temperatura crítica em física, né? Vocês ouviram falar, né? Então, a temperatura crítica é na qual ocorre essa passagem de vapor pra gás, né? Então, no caso da água, não precisa decorar nada disso, é 374 graus, né? Então, olha lá. Vapor abaixo dessa temperatura, você fala vapor. Água é considerada vapor, né? Sabia? E assim, onde essa temperatura é chamada de gás. Tá joia? E aí, toda substância tem a sua temperatura crítica, esse físico, não precisa se preocupar não, tá bom? Então, simplificando, como é que a gente saberia isso, né? Então, o que é vapor? Vapor é aquilo que não é gás, é a temperatura ambiente, entenda assim. Por exemplo, água. Então, a água não é líquida? Então, você vai falar vapor d'água, pronto. Tá certo? E gás? Gás é aquilo que você já tá acostumado que é gás mesmo, temperatura ambiente. Gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico, tá certo? Gás hélio, tá? E assim por diante, beleza? É mais fácil, né, pessoal? Então, o gás para virar líquido, né, pessoal? Lembre-se, né? Igual no botijão. Se achar qual é o botijão, o gás tá líquido. Por quê? Porque lá, a temperatura tá muito baixa e a pressão muito alta, né? Compacta as moléculas, beleza? Bora. Aí, pra você entender que é pressão, ó. Fisicamente falando, pressão é a força sobre área, né? Olha aí. Então, a pressão é a força sobre área. Os créditos aí, né, pessoal? Pessoal das imagens, né? Então, a pressão é a força sobre área, tá vendo? Então, aqui no terceiro, a pressão é maior, né? Você tem uma força maior sobre a área. Perceba que a pressão é perpendicular, né, pessoal? A área, né? A área aplicada, né? Tá bom? Ó, Blaise Pascal, pessoal. Pascal, ele seguiu os trabalhos de barômetros, né? De galilei, de italianos Galileu Galilei e de Torricelli, né, pessoal? Bom pensamento. Ele era um filósofo, né, gente? Ó, Blaise Pascal, né? A consciência é o melhor livro moral que temos, né? E é certamente o que mais devemos consultar. Então, essa não dá pra enganar, né, pessoal? Você pode enganar papai, mamãe, professor, titia, vovô, meu amigo, amiga, mas essa aqui você não vai conseguir, né? Pode tentar, porque não vai dar a consciência, né? Bom, pessoal, então, Blaise, né? Pascal inventou o princípio da hidrostática, né? O aumento da pressão exercida em um líquido, nem equilíbrio, é propagado em todos os pontos desse líquido, né? Bem como também as paredes do recipiente, né? Então, esse é o princípio da hidrostática, né? Então, ele concluiu que a pressão atmosférica varia com altitude, né, pessoal? Então, vamos lá. Então, a pressão é força sobre a área, né, gente? Então, a pressão em Pascal no sistema internacional, apesar de usar pouco, né? Usa mais um milímetro de mercúrio e o ATM, tá certo? Mas é o Pascal, tá bom? A força em Newton, né? E a área, metro quadrado, tá certo? Aí, então, não há direção associada à pressão, né, pessoal? Olha lá, já a força, já a força possui direção perpendicular à superfície que sofre pressão, né? Então, a força, né, ela tem uma direção, né, perpendicular à superfície que tá sofrendo pressão. Agora, a gente falou um pouquinho antes aqui, né? E por quê? Você vai ver em físico, já viu, né, que força é uma grandeza vetorial e pressão é uma grandeza escalar, né, pessoal? E aí, turma, qual que é o padrão da pressão atmosférica? Qual que é o Torricelli aqui, com o seu experimento lá, lá em 1664, se não me engano, né? Tá certo? Olha aqui. Padrão da pressão atmosférica é o nível do mar, né, pessoal? A gente sabe disso, né? Então, olha aí, né? 76 centímetros de mercúrio, Torricelli, seu barão, tomo ATM, foi numa altitude zero, nível do mar 1643, né? 76 centímetros de mercúrio, Torricelli, seu barão, tomo ATM, foi numa altitude zero, nível do mar 1643. Então, 1643, ele mediu que a pressão, o nível do mar, deu 76 centímetros de mercúrio, né? Aqui, pra você saber como é que foi feito, ó. Então, ele pegou um tubo, mais ou menos de um metro, né, encheu de mercúrio, né, pegou uma cuba, né, que tava cheia de mercúrio, aqui, encheu uma cuba de mercúrio e emborcou, né, virou esse tubo dentro da cuba. Agora, você tá vendo aqui, ó. Segurou esse tubo, afixou de alguma maneira, sei lá eu, né, tá certo? Então, entendeu como é que é? Encheu uma cuba de mercúrio, um tubo também, mais ou menos de um metro, tá certo? Ó, o dedinho, ó, ó, emborcou dentro da cuba, ele percebeu um vácuo aqui, ó, percebeu um vácuo, ele mediu de onde o mercúrio estabilizou aqui até o nível do mercúrio da cuba, isso deu uma altura de 76 centímetros. Por quê? É a pressão que o ar tá exercendo em cima aqui do mercúrio, ó, estabilizou com 76 centímetros. Então, o nível do mar, a gente fala que a pressão em 1 atm é 76 centímetros de mercúrio, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, 10 a 5ª pascal, ou 1 bar de pressão, tá bom? Beleza? Aí, tá vendo? A inspiração. Inspira. Expira. Na inspiração, a pressão interna aumenta. Aí, o gás sai na expiração, não é verdade? E fica esse deslocamento de equilíbrio, não é verdade, pessoal? Se você for olhar, né, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó. Que interessante, ó. No ar inspirado, né? Quando você vai inspirando o ar, a pressão, a pressão do O2 é maior, porque tá entrando, né, pessoal? A pressão parcial, a parte do O2 é maior do que no ar expirado, né? Então, quando entra o ar, né? Aí, a pressão interna aumenta, tá certo? O nitrogênio quase não varia, porque ela é inerte, né? Tá certo? Mas você percebe bem aqui pelo, né? Pelo O2, né? Tá certo? E o CO2 aqui também, ó. No ar, né? No ar expirado, né? Quando você expira, a pressão dele é maior, né? Do que internamente. Por quê? Porque ele vai ser externado, tá certo? Beleza? Olha o vapor da água aqui, pessoal. Olha o vapor da água, ó. No ar alveolar, 47 milímetros de mercúrio, né? E no ar inspirado, 4,7, né? Mas, importante você notar aqui, que essas aqui são as pressões parciais de cada gás, né? O total dá sempre 760 milímetros de mercúrio, tá bom? Então, você vê que varia, né? Quando você inspira ou expira, aí só variações dessas pressões parciais das partes do gás, né? Que pressão parcial é a pressão da parte, né? Então, mistura gasosa, o ar, ó. O ar, cada gás exerce uma parte da pressão total. Vamos falar disso depois em outra aula aí. E aí, pessoal? Pressão em termos moleculares. O Bernoulli, né? Ele foi o primeiro, né, pessoal? O Bernoulli, ele foi o primeiro a entender pressão atmosférica em termos moleculares, né? Então, o que que ele fez, ó? Ele imaginou o cilindro vertical, como você está vendo aqui? E o pistão, ó. O pistão tem um peso sobre ele, ó. Que é isso aqui, tá certo? E ambos, o pistão e o peso, né? São suportados pela pressão que está dentro do cilindro aqui, ó. O pistão e o piso estão sobre ele, ó. O que está dentro aqui vai suportando a pressão. Então, você vê que essa pressão, volume constante, né? Se a pressão aumenta... Desculpa, volume constante. Temperatura constante, perdão. Ó. Se a pressão diminui... O volume aumenta, percebe? Então, aqui fica a temperatura, provavelmente, está constante, né? Agora, se a pressão aumenta, o volume diminui. Percebeu? Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Boyle, Robert Boyle, vai propor essa lei logo em seguida, agora mesmo, tá bom? E aí, pessoal? Mais contextualizações e problematizações. Por que que o gás pega fogo? Por quê, ó? Porque a gente tem que ter, né, pessoal? Combustível, comburente, né? Combustível, comburente do ar, que é o O2. Combustível, que é o gás ali. E uma energia de ativação, que é essa faísca, né? Que é o calor aí, o fogo, né? Tá certo? Que é a faísca que a gente joga aí. Tem que ter três fatores para dar o triângulo do fogo. Triângulo dos bombeiros, né? Triângulo amoroso. Combustível, comburente e energia de ativação. Que é calor para haver combustão, para haver queima, né? Por que que o gás sai do botijão e do isqueiro? Por que que ele sai? Por quê, pessoal? Porque a pressão interna é maior que a externa, né? O gás não sai, né, pessoal? Beleza? Lá dentro a pressão é maior que o de fora, né? Bora? Olha aqui para você ver, ó. Por que que todo o gás não escapa? Ó. Você viu? Por quê? Você tem que voltar aqui, ó. Então, por que que o gás sai do botijão? Porque a pressão de dentro é maior que a de fora. Cara, conclusão. Então, vai ter uma hora que a pressão lá dentro vai ficar igual de fora. Não é verdade? Então, olha para você ver. Todo o gás não escapa por quê? Porque a pressão interna se iguala à pressão de fora, à pressão externa. Aí, não tem como todo o gás escapar, porque a pressão de dentro fica igual de fora, então, fica em equilíbrio. Percebe? Então, olha, tenta responder. O gás acabou? E aí? Verdade ou não? Aí, o gás acabou? Acabou? Não, estou levando o botijão para dar uma voltinha. Aí, o que você acha? O gás acabou ou não? Hein? O gás não acabou, né, gente? O gás não acabou, né, pessoal? Na verdade, tá? Lá tem gás lá dentro ainda, ocupando todo o volume do recipiente. É que a pressão interna lá é a mesma pressão externa. A pressão de dentro é a mesma pressão de fora. Então, o gás... A gente disse que acabou, mas na verdade não acabou. Lá tem gás ainda, tá certo? Então, já está sempre fazendo essa troca aí, tá joia? Beleza? Então, não é não dá para usar? Se você usar uma bomba de vácuo, você pode tirar o gás lá de dentro. É perigoso fazer isso, não aconselho, tá certo? Mas o gás não acabou, né? Tem gás lá dentro, ainda ocupando todo o volume do recipiente. Beleza? Bora? E chegamos no exercício aqui da Unicamp, pessoal. Olha só. Um exercício aqui, então vamos prestar atenção. Olha lá. Sistemas PSA, né, é uma alternativa para a produção de oxigênio para hospitais ou indústrias distantes de fornecedores. Esse sistema é também uma opção em casos que a produção por destilação criogênica, né, não supera a demanda. O funcionamento PSA baseia na adsorção seletiva do oxigênio ou do nitrogênio. Absorver é reter na superfície, sim, pessoal. Ó, a superfície retém o gás. O gás gruda na superfície. Chama a adsorção. Beleza? O ar pressurizado é forçado a passar por colunas contendo substâncias sólidas. Substâncias que vão absorver o gás, reter na superfície. Beleza? Tais substâncias adsorbem seletivamente ou oxigênio ou nitrogênio. Um ou outro. Beleza? Seletivamente. Então, a seleção dos dois. Quando o sólido fica saturado, promove-se uma despressurização do sistema. Então, o gás se dissolve do sólido. Aí o gás é obtido. Aí você pode obter o gás. Ele dissolve. Aí esse gás é obtido. Tá joia? Beleza? Então, vamos lá. Então, é muito importante essa parte do queixo. Depois você voltar nessa parte aqui, pessoal. Dessa forma, os dois principais gases do ar são separados do outro. Tá vendo? Então, de novo aqui. Leia de novo. Então, as substâncias adsorvem os gases, um ou outro, né? E na despressurização, quando satura lá, o sólido fica saturado, cheio de gás, né? Então, aí faz uma despressurização do sistema e o gás libera, se dissolve do sólido. Assim, eles são separados um do outro. São obtidos, né? Separados e obtidos. Beleza? Essa parte aqui resolve o exercício depois, tá? Aí falou aqui, pessoal, nos gráficos 1 e 2, tal, tal, isotermos, adsorção, tal. Aí falou, N2 e O2, dois adsorventos distintos, né? Que é o CO, BR, T, T, RI, tá certo? O NAX falou aqui, tá bom? E considerando as figuras, é correto afirmar que a separação se refere do T seria possível utilizando-se, né? Então, olha só. Olha só, apenas o material NAX, oxigênio, seria obtido na pressurização do sistema. Bom, pessoal, o NAX aqui, você tá vendo que o gás aqui vai sendo adsorvido. Vai sendo adsorvido na pressurização, ó. A pressurização vai aumentando aqui até 1 e o gás vai sendo adsorvido, beleza? No caso aqui, falou que o oxigênio seria obtido na pressurização aqui. Então, esses pontinhos aqui é do nitrogênio, ó, tá? E, na verdade, o gás é obtido quando despressuriza, na verdade, né? Então, na pressurização, ele é retido na superfície, beleza? Aí chega um momento que satura, fica cheio de gás, aí quando você despressuriza, aí você libera o gás e obtém ele, tá? E aqui, no caso, tá fora o que não é oxigênio, né? O oxigênio é... O que é retido aqui na pressurização é o nitrogênio, ó. Então, essa aqui já não pode ser, certo? Os dois adsorventes, tá aí, já falamos, né? Tá certo? Então, aqui, ó, essa aqui é falsa, né? Porque o N2 é retido na pressurização, como você tá vendo, pressuriza. Aí, quando despressuriza, aí você pode obter, você pode separá-lo, beleza? Então, já não pode. B, qualquer um dos dois materiais, oxigênio... Ah, qualquer um dos dois materiais, né? Aqui, ó, o CO, BRT, TRI e o NX, né? O oxigênio seria obtido na despressurização do sistema, no caso, do CO, BRT, TRI. Então, vamos analisar aqui, né? O oxigênio, né? Bom, o oxigênio aqui, então, você tá vendo aqui o oxigênio. Então, você vai pressurizando, 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 ele vai sendo retido, vai sendo retido, vai sendo retido, certo? Aí, você volta lá no peso. Aí, chega o momento que satura, cheio de gás, aí o que faz? Aí, quando despressuriza, aí você pode separar ele do nitrogênio e recolher, beleza? Então, verdade, né, pessoal? Beleza? É, mas aí, pro aluno, né? Não sei, né? Você resolvendo aí, né? Nem embaçado, né, gente? Porque gráfico, né? Agora já assusta, né? Então, tenta não assustar, não, que não era tão terrível, não, tá bom? Bem, vamos lá. Outro exercício da Unicamp. Ó, caiu no ano passado, né, gente? Por que 2022? Porque vestibular do ano passado foi o vestibular pra 2022. Agora, 2022, você vai fazer pra 2023. Então, vai. Usando o modelo típico da termodinâmica, os autores de um trabalho científico fazem previsões sobre a exposição de pessoas a vapores e substâncias adsorvidas. Esses termos, eu acho que trabalhou um pouco o aluno, né? Adsorvidas, retidas, em material sólido particular do MP. Ou a vapores MP semivolátil. Então, esse trabalho é previsões, né, de pessoas expostas, né, a vapores, né, de substâncias são adsorvidas em material sólido ou vapores, né, semivolátil. Vamos lá. O estudo refere-se à exposição aos vapores, gás do interior climatizado, de residências e escritórios, em países industrializados. Já essas pessoas passam 90% do tempo nesses ambientes. O estudo considerou também as condições climáticas do ambiente interno e externo, levando em conta as informações dadas. Pode concluir que A e B é. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, aqui nós temos, né, as informações que a gente leu aqui, né? E aí falou, inverno e verão, né? E, ó, inverno e verão e que a dessorção dos gases que ocorrem nos MPs e a sublimação das MPs são processos endotérmicos, né? Pessoal, então vamos ver, ó, o que é dessorção? Então, a dessorção é quando retém, e dessorção é quando libera, tá? Então, vamos trabalhar um pouco os conceitos aqui. Então, a dessorção e retenção de gases, né? E dessorção seria a liberação de gases aí, né, dos sólidos, né? Então, a dessorção se repém gás em um sólido, e a dessorção ao contrário, que libera o gás, né? Vai ajudar a ser na resolução. Bom, e aí? E aí vamos trabalhar com a ideia aqui do sólido, líquido e gasoso, né? Pra gente entender esse processo de sublimação que tá falando aqui. O que é sublimação? Então, a sublimação, olha aqui, tá? É a passagem direta do sólido pra gasoso. Então, o processo é endotérmico, né? Processo é endotérmico, beleza? Continua. Então, a dessorção, a dessorção, tá? Igual falou que é dessorção, tá? E sublimação são endotérmicos, né? Mas só aqui tá falando que é das regiões. A e B, o que que é, né, pessoal? Então, a sublimação, tá vendo? A dessorção dos gases, tá certo? E a sublimação são processos endotérmicos. Vamos continuar aqui, ó. Aí, essa saída, essa liberação, né? Essa volta aqui pra sólido, é processo exotérmico. Então, a dessorção, a dessorção, processo exotérmico. Beleza? Ótimo. Então, a gente vai entrar num acordo aqui, ó. Inverno e verão. E que a dessorção dos gases ocorre nas MPs. A sublimação, ó. E a sublimação são processos exotérmicos. Não, sublimação é processo endotérmico. Então, você já elimina essa alternativa. Vamos fazer por eliminação primeiro, que eu acho que é mais tranquilo, senão vai zebrar, né, pessoal? Tá certo? Ó lá, verão e inverno. Que nós vamos ver depois as situações do ambiente aqui, tá? Em que a dessorção dos gases ocorre nas MPs e o processo é exotérmico. A dessorção, o processo, não é exotérmico. É endotérmico, né, pessoal? E a sublimação é exotérmica. A sublimação seria endotérmica, mas o processo aqui é endotérmico dos MPs, tá bom? Verão e inverno e que a dessorção dos gases em que ocorre nos MPs é um processo endotérmico ao passo que a sublimação é exotérmica. Não, sublimação é processo endotérmico. Vai entrando energia pra passar pra gasoso, certo? Bom, a gente chegou então que por exclusão fica a letra A, mas como a gente vai chegar na conclusão aqui dos ambientes, né? Dos ambientes. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá. Aqui a gente percebe o quê, pessoal? A gente percebe que essa seta aqui é maior. Se você ver aqui, essa seta aqui é maior. O material particular do sólido está liberando gás. Estão as partículas virando gás aqui, tá certo? Sólido virando gás. Então, aqui está uma indicação da sublimação, você percebeu? Então, aqui, no inverno, pessoal, a temperatura interna é maior, porque você vai liberar mais gás lá dentro. Então, a temperatura é maior do que o equilíbrio externo. Dá pra sacar aqui, né? Então, ó, essa cetona aqui está indicando pra cima que você tem bastante gás lá, né? Porque a temperatura está maior, então está aquecendo mais, percebeu? Então, é o inverno. E se você olhar aqui no B, você vê o contrário agora, aqui, ó. Você vê que aqui, ó, no ambiente B, né? Você vê que agora aqui, ó, você vai ter mais partículas, né? E menos gás, né? Então, a temperatura aqui, no verão, a temperatura interna é menor, né? Então, no inverno, a temperatura interna é maior, porque você tem mais gás. No verão, temperatura interna, né? Temperatura interna é menor. Por quê? Porque você não precisa de tanto calor no verão, né, gente? Vai ligar o ar-condicionado aí no verão, né? A temperatura, você não vai precisar de temperatura muito alta, né? Agora, no inverno, se tiver frio lá fora mesmo, aí aqui dentro, você vai ter que esquentar muito esse ar. Bom, não sei se deu pra entender, galera. Tenta voltar, que é um exercício aí, por causa dos termos aqui, talvez confunde um pouco o aluno, beleza? Tá jóia? Mas são dois exercícios interessantes aí da Unicamp, hein, gente? Tá jóia? Os termos aí assustavam um pouco os alunos, tô achando, né? A dissorção, dissorção, tá bom? E aí, pessoal, o que é um gás ideal? O gás ideal é aquele que segue a teoria cinética, né? Os postulados, né? O que é um postulado? É algo verdadeiro que existe e não precisa ser provado, que já existe e pronto, né? Minha mãe é mulher, sua mãe é mulher, tá certo? Então, não precisa mostrar, né? Então, é algo verdadeiro e postulado isso, tá jóia? A gente fala muito postulados de Bohr, né? Então, tá aqui, pessoal, ó. Olha o gif aqui. Então, vamos lá. Então, o gás ideal é que vai seguir essa teoria cinética dos gases aqui, ó. Primeiro, a pressão é o resultado das colisões entre as moléculas, entre elas mesmas, né? E quanto às paredes do recipiente. Lembre-se, tem sempre a pressão externa aqui também, né, pessoal? Só pra ficar bem amplo, né? O volume real das moléculas, ó. O volume de cada molécula, você vê que é bem pequenininho, né? Quando você compara com o espaço vazio entre elas, né? Apesar delas se chocarem, você pode observar, né? Que o tamanho da molécula em relação aos espaços vazios é muito grande. É muito grande, é muito discrepante, né? Então, ó lá. O volume real das moléculas é desprezível. Muito pequeno em relação ao espaço vazio que um gás tem. Beleza? Olha lá. O volume do gás é o volume do recipiente, então, tá? Você pode ter um gás muito comprimento, você tirar um pouco de gás, o que ficar lá vai ocupar o volume do recipiente na pressão menor. Verdade, Renato? Igual o gás de cozinha. Vai saindo o gás, a pressão lá dentro vai diminuindo. Vai saindo o gás, a pressão lá dentro vai diminuindo. Mas o gás que fica lá ocupa todo o volume do recipiente. Só que com uma pressão menor. Então, vai saindo o gás, a pressão vai diminuindo. A pressão fica menor, mas o gás que fica lá ocupa sempre o volume total do recipiente. E quando esse gás não sai mais, é que a pressão interna igualou a externa. Aí você tem que ir lá e trocar o botijão, não é verdade? Qual que é o volume de ar do seu quarto em litros aí? Como é que você mediria isso? Depois a gente vai essa conta mais pra frente, né? Mas é só você medir a altura, né? É só você medir. Mede o seu quarto assim, igual a minha sala aqui, ó. Vou medir ela assim, tá certo? Vou medir a altura, tá? E vou medir. E vou medir ela dessa maneira. Então, eu meço ela lateralmente pra lá e pra cima. E eu meço. Aí fica cúbico, né? Se der, por exemplo, 4 metros por 3 por 5, 4 vezes 3, 12. 5 vezes 12, 60. 60 metros de ar, 60 mil litros, né? Vamos continuar aqui com a teoria cinética? Então, pessoal, as colisões são choques, né? Choques são elásticos. Olha um gif aqui, que legal, ó. Gif, maníquos, né? Ponto S, olha que legal. As colisões são elásticas, ó. Beleza? Olha na física, né? O que é um choque elástico, pessoal? Choque elástico é aquele em temperatura, né? Aquele em que? Temperatura. Aquele em energia cinética permanece constante, né? Sem perdas, né? Tá joia? E também, pessoal, quimicamente, as interações. As interações, as forças entre as moléculas, são desprezíveis. Porque se choca, mas o espaço gasoso é muito espalhado, né? Então, essas interações entre as moléculas, né? Seria uma indução, né? Então, é desprezível as interações. Praticamente, você não tem interação ali. O cara se chocam e o movimento é caótico, né? Beleza? É devido às grandes distâncias entre as partículas, né? Beleza? E a energia cinética média das partículas é proporcional à temperatura absoluta. Quer ouvir, né, pessoal? Era o Celsius mais 273, né? A gente fala. Aí, um exercício legal aqui, ó. Pausa o vídeo e resolve. É um vendedor de balões na praia, né? Tá certo? Tal, tal. Tem um cilindro de 60 litros, né? Pus aqui um modelo. 5 atmosferas de pressão aqui dentro. 5 vezes maior que a de fora, né, gente? Para encher balões, tá? A temperatura do ar é a 30 graus e o cilindro está num local bem ventilado, na sombra. No momento em que o vendedor não conseguir encher nenhum balão, qual que é o volume e a pressão do gás hélio dentro do cilindro? E aí? Aquela velha história, né, pessoal? Então, a pressão lá dentro é maior, então o gás vai saindo, saindo ele vai enchendo balões, vai enchendo balões. Chega um momento que o gás não sai mais. Por quê? Porque a pressão é interna igual à externa. Então, a pressão fica 1. E o gás que fica lá dentro está ocupando todo o volume do recipiente só que numa pressão menor, que é 1 agora, o nível do mar. Beleza? Então, tá aí, né? Tranquilo? Muito legal, né? Pausa aí e leia de novo, se houver necessidade. Tranquilo? Bora? Outro exercício aí, ó. Aí você vai ler, né, pessoal? Pausa o vídeo, lê e resolve. Olha lá, se colocarmos o balão de ar na geladeira, ao retirá-lo, cerca de duas horas depois, observamos uma diminuição de seu volume, né, pessoal? O gás esfria, movimento cinético, né, diminui, né, a velocidade diminui das moléculas, ela se aproxima um pouco, né? Olha o outro aí. Os gases são moléculas ou átomos que movimentam constantemente, por isso, muito importante entender a constituição, propriedades, características e tal. Qual alternativa não corresponde a uma propriedade? Ductibilidade, né, pessoal? Ductibilidade, né, tá certo? É o grau de deformação de um metal, né, pessoal? É o grau de deformação que o metal pode suportar sem quebrar, sem se romper, né? Por exemplo, fios elétricos aí para as instalações, fio de cobre, né? Propriedade de metal, né, gente? Olha o outro aí. Pausa e resolva, ó. Pausou? Olha lá. Os gases sempre tendem a ocupar todo o volume do recipiente que os contém, né, pessoal? Seja em alta pressão ou baixa pressão, certo? Mais um. Pausou? Olha lá. Das substâncias, né? Então, o volume ocupado por um gás, né, pessoal, aumenta proporcionalmente com o aumento da temperatura, né? Tá certo? Aí falou. Considerando a teoria cinética, tal, tal, exemplo, comportamento está relacionado com o aumento do quê? Das distâncias médias entre as moléculas de hidrogênio e suas velocidades médias, né, pessoal? Aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética média delas aí, né? Composição do ar atmosférico, pessoal. Então, tá aí. Composição do ar atmosférico, né? Então, tá aí. Vamos lá? O ar é composto de N2O2, tem outros gases muito vapor d'água, em porcentagem N278, O2 é 21% e os demais. De novo. O ar é composto por N2O2, tem outros gases muito vapor d'água, em porcentagem N278, O2 é 21% e os demais, beleza? Aí, outro exercício aqui do Enem, pessoal. Dá uma lidinha nele, né? Dá uma lidinha nele tranquila. Eu vou ler tudo ele pra você, mas é muito interessante, né? Você entender que durante o dia, né? Que interessante, né, pessoal? Dá uma lidinha aqui, vai. Vamos fazer ele aqui, vamos. Então, olha lá, tá, né? Então, numa areia de praia, a brisa marítima é a consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água. Apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar, o solo que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando deslocamento do ar, da superfície, né? Da superfície que está mais fria. Mar, beleza? A noite ocorre o inverso, né? Ano inverso. Você veria que durante o dia. Tá vendo? Olha lá. Então, vamos ver como a gente faz isso. A brisa terrestre pode ser explicada como? A brisa terrestre pode ser explicada de que maneira, né, pessoal? Tem um desenho, né? Durante o dia, durante a noite, né? Então, o que você percebeu? A brisa marítima, né? Tá certo? Porque o ar aquece e sobe, né? Então, fica uma área de baixa pressão. Então, a brisa marítima vem. Aí, a noite é o contrário, né? Então, vamos lá. E aí? À noite, o processo inverte, né? O ar que está sobre a água se aquece mais. E, ao subir, deixa uma área de baixa pressão. O que causa o deslocamento de ar do continente, do continente para o mar. Beleza? Então, uma lida com calma. Devido ao calor específico da água, que é muito grande, né, pessoal? Depois você dá uma olhada aí. Vai, Tietchan, tá ficando muito grande. Vai, vamos acelerar um pouquinho aqui, vai? Aí, mais problematizações para você, contextualizando, para você ter compreensão e aprendizagem. Vai? Massa molar média do ar, 29 gramas por mol. Por quê? Porque é uma média das moléculas que o compõe, tá bom? Aí, ó. Tá vendo? Por que os balões estão subindo? Porque são menos densos que o ar, né, pessoal? Os gases que estão dentro dele, provavelmente é hélio, ou gases mais leves, né? Tá sendo mais leve que o ar, então os balões sobem, né? Por que os balões tendem a estourar com altitude. Isso é muito legal, né, pessoal? Olha aqui, ó. Os balões vão subindo, subindo, tendem a estourar. Por quê? Aí você tem que considerar o seguinte, né, pessoal? Que você tem a pressão interna dentro do balão, que são os choques entre as moléculas do gás, né? Entre elas e contra as paredes internas do balão, beleza? E você tem a pressão atmosférica do ar que tá de fora, se chocando contra o balão também, tá certo? Aí o que vai acontecendo? Por que os balões sobem? Porque maior altitude, menor a pressão. Então, ele vai subindo, então essa pressão externa aqui sobre o balão vai diminuindo. A pressão fica menor, de acordo com a altitude, tá certo? Então, esses balões tendem a aumentar de tamanho. Ah, professor, mas a pressão interna também do balão não diminui? Então, tá? Mas a pressão interna do balão diminui menos que a de fora, né? Certo? Olha lá pra você ver. O volume aumenta, né? O volume aumenta, tá? E a pressão externa tende a diminuir, né? Mais que a pressão interna, né? Então, a pressão, essa pressão externa, acho que eu falei o contrário, né? Então, a pressão externa aqui, ó, é sobre o balão, tende a diminuir mais do que a pressão dentro do balão. Porque a pressão dentro do balão também diminui, né? Porque ele vai aumentando de tamanho, então a pressão dentro do balão fica menor. Só que a pressão externa fica menor ainda, por causa da altitude. O gás vai ficando rarefeito, tá joia? Aí o balão tem onde explodir, beleza? Bora? É um exercício legal aqui, ó. Isso é muito interessante, ó. Vamos fazer juntos? Falando no esquema a seguir, ao se introduzir uma bolha de gás na base do cilindro, inicia sua ascensão. Logo, a coluna de líquido, né? A temperatura constante. A pressão interna da bolha e a pressão a que ela está submetida respectivamente. Então, olha de novo, ó. Então, você introduz uma bolha de gás na base do cilindro. Tá aqui, ó. Introduz bolha aqui, ó. Beleza? Então, ela vai subindo ao longo da coluna do líquido. A temperatura constante. Então, a pressão interna da bolha e a pressão a que ela está submetida. Gente, se a bolha está subindo, então a pressão sobre ela vai diminuindo. A bolha mais no fundo, você tem mais líquido exercendo pressão sobre ela. Se ela vai subindo, você vai tendo menos líquido exercendo pressão sobre ela. Certo? Aí o que acontece com a pressão interna dela? Se ela está subindo, tem menos pressão sobre ela, então a pressão dentro dela também vai ficando menor. E ela tende a aumentar até. Saca? Olha lá. A primeira. Falsa, né? Se a bolha vai subindo, a pressão sobre ela, a pressão sobre a bolha vai diminuindo, que é menos líquido exercendo pressão sobre ela. Então, a pressão sobre ela vai diminuindo. Se a pressão sobre ela vai diminuindo, a pressão interna dela também vai ficando menor. Tá certo? Deu pra sacar? Tá bem a correta, né? Como foi explicado na letra A. Espero que você tenha entendido. Isso é muito interessante, viu? Bora? Ótimo, pessoal. A aula ficou um pouco grande aí, né? Mas é a introdução de gases, conceitos. Muito importante essa aula. Beijo no coração de vocês. Senhor Jesus abençoa vocês. Ontem, hoje e sempre, tá? Abração. Assista as outras aulas de gases que a gente vai gravar aí pra vocês. Muito obrigado. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.